Você sabe o que é logaritmos? E para que serve? Fique conosco até o final do vídeo e entenda a sua origem, história e de onde surgiu a ideia deste conteúdo que é estudado em matemática e em diversas áreas do conhecimento humano. Eu sou Anderon Miranda e este é o primeiro vídeo de uma série de aulas gratuitas do projeto de extensão com estudantes de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em parceria com o canal Exmerc. Nesta série de vídeo aulas vamos estudar o conteúdo de logaritmos e para você não perder nenhum vídeo sobre este assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Ah, outra coisa! Fique conosco até o final do vídeo e receba um bônus extra. Vamos ao vídeo! Como surgiu a ideia de logaritmo? Os logaritmos foram inventados por volta de 1615, promovendo assim grande impacto nos meios científicos da época, pois eles representavam um poderoso instrumento de cálculo numérico que impulsionou o desenvolvimento do comércio, da navegação e da astronomia. Além de sua importância nas navegações e no comércio, o logaritmo também foi importante para calcular o alcúmulo de riquezas e dos juros gerados pelas viagens marítimas e no desenvolvimento da astronomia. Com isso, facilitou o trabalho de diversos astrônomos, como Tico Brahe e Johannes Kepler. O que é para nós? A astronomia bem que precisou de uma descoberta dessa, viu? Parafraseando Pierre Simon Laplace, que foi um matemático, astrônomo e físico francês, que organizou toda a astronomia matemática, ele nos diz o seguinte, Mas o que significa logaritmo, Zanderon? O termo logaritmo vem do grego, onde logos significa razão e aritmos corresponde a números, antes chamado de números de razões, mas sendo que o termo razão refere-se à razão da PG, e o número, ou seja, o logaritmo, a um termo de qualquer da PG. São diversas as áreas do conhecimento humano que utilizamos logaritmos como, Na química, por exemplo, usamos no cálculo do pH. Na escala Richter, ela quantifica a magnitude de um terremoto. Na música, usamos para definir intervalos musicais. E na contabilidade, utilizamos nos estudos e perícias contábeis. Ah, e a astronomia e na navegação, como já foi dito antes, né? O conceito de logaritmo foi introduzido pelo matemático escocês John Napier. E aperfeiçoado pelo inglês Henry Briggs. Mas quem foi John Napier? John Napier nasceu em 1550 no castelo de Mershison, em Andiburgo. Por ser de família rica, o John tinha motivos para não querer estudar e sequer cursar a universidade. Mas ele pensou diferente e fez seus estudos e buscou uma das melhores universidades do continente europeu, em St. Andrew, onde não concluiu o curso por motivos familiares e religiosos de sua época. Já Henry Briggs, que foi professor de geometria em Oxford, nasceu em 1561 em Yorkshire, lá na Inglaterra. Estudou na Universidade de Cambridge e formou-se em 1581. Prosseguiu nos estudos e obteve o doutorado em 1588. Nesta universidade, ele desenvolveu seus estudos sobre geometria, baseado no livro de Euclides. Foi o primeiro a reconhecer a importância dos logaritmos de Napier, tendo estabelecido contato com o mesmo, para um bate-papo intelectual, uma troca de papo, e discutir os possíveis modificações neste conteúdo fantástico que é o logaritmos. Então quer dizer que Napier descobriu os logaritmos e Henry Briggs aperfeiçoou sua ideia. É isso, Anderon? Exatamente isso, meu caro Watson. O grande idealizador de logaritmos foi Napier, que posteriormente teve contribuições de Henry Briggs e de outros matemáticos e cientistas da época. Existe até uma história que o rei da Dinamarca emprestou um dinheiro, deu um dinheiro ao Henry Briggs para que ele pudesse fazer pesquisas e estudos mais avançados para aprimorar esse conteúdo logaritmos. Ele fez como hoje professores fazem na universidade, convida alunos para fazer uma equipe de grupos de estudo e pesquisa. Então Henry Briggs pegou o dinheiro do rei da Dinamarca, formou seu grupo de pesquisa e mergulhou nesse assunto de logaritmos e desenvolveu e aperfeiçoou bastante. Então esse logaritmo que a gente conhece hoje, na forma como a gente utiliza as tabelas, as tábuas de logaritmo, é toda baseada no aperfeiçoamento de Henry Briggs. Mas o grande idealizador, a ideia saiu da cabeça do Napier. A ideia de Napier era baseada no método em que se associa os termos de uma sequência com outra. Então, olhando aqui a tabela, nós vemos duas linhas numéricas. Na primeira, temos os números correspondentes aos expoentes de uma potência de base 2. Já na segunda, temos os resultados dessas potências. Por exemplo, aqui nós temos o 1 da primeira linha e a base 2. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2 e o resultado está aqui na segunda linha. Aí você tem 2 elevado a 2, então esse 2 aqui é da primeira linha, como o resultado é igual a 4 e o resultado está aqui na segunda linha. Outro exemplo aqui é o 3. Então, o 3 aqui é o expoente, o número da primeira linha. 2 elevado a 3 é igual a 8 e o resultado 8 está aqui na segunda linha. E assim por diante. Então, pessoal, é o seguinte. Podemos calcular produtos complicados, do tipo 32 vezes 512. Basta você observar que 2 elevado a 5 é igual a 32, como está aqui na tabela. E 2 elevado a 9 é igual a 512. E eu quero saber quanto vale 32 vezes 512. Então, o que é que eu faço? Eu somo 5 mais 9, que são os expoentes da primeira linha, resultando em 14. E vejo na tabela o seu valor correspondente na segunda linha, que é 16.384. E este será o produto da multiplicação de 32 vezes 512. Simples assim. A partir daí, foram construídas imensas tabelas de logaritmos, também chamadas de tábuas de logaritmos, que facilitavam demais os cálculos dos cientistas da época, e que nos ajudam até hoje. Daí, a aplicabilidade deste conteúdo começou a ser difundida e muito útil para o desenvolvimento científico e intelectual da humanidade. E para você que chegou até aqui e quer estudar mais sobre logaritmos e outros conteúdos matemáticos, então receba um PDF completo da aula de hoje clicando no link abaixo na descrição deste vídeo. Além disso, faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. e os links estão aqui embaixo. Então aguardo vocês lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho